Pele bonita e de aparência sempre jovem. Quem é que não quer, né? Nessa semana, uma cantora famosa disse que para conseguir isso, come o mesmo alimento todos os dias. Do café da manhã ao jantar. Será que funciona ou é pura esquisitice, hein? O Domingo Espetacular foi saber quais são os alimentos realmente bons para a pele. E aí, tá servido? Atum, peixe prego, salmão. Dá para ser cru mesmo, ou assim, grelhado na chapa. Só que tudo isso é para o café da manhã. Não, peixe não. Para nós tem que ser aquele belo pãozinho, com aquela manteiga, quentinho, isso sim, no café da manhã, mas peixe não. Tá, mas isso foi para ficar com o rosto jovem por mais tempo. Dá até para fazer um sacrifício, né? Vitória Beckham, que fez parte do grupo Spicy Girls, e é mulher do ex-jogador David Beckham, encara tudo isso na boa. Ela revelou que come salmão todos os dias, não importa qual seja a refeição, vale até mesmo na hora que ela acorda. Não, não como salmão todo dia. Ela pode, né? A gente não. Vitória conta que sempre se sentia incomodada com problemas na pele, mas o conselho de um dermatologista para turbinar a dieta com peixe, teria sido a solução perfeita para ela. A gente está sempre caminhando para ter uma alimentação mais saudável, com aquela ideia de que vai conseguir emagrecer, ou mesmo ter um corpo melhor. Só que agora tem uma outra corrida também, e ela é justamente contra o tempo. Será que existe a alimentação correta para ter uma pele mais jovem? Ou seja, para que aqueles sinais da idade não apareçam? Afinal, existe mágica para isso? Para responder, recrutamos especialistas no assunto. De cara, o nutrólogo já manda o recado. Sim, a alimentação pode ser parte da fórmula do rejuvenescimento. Mas veja, parte dela, ou seja, nada é mágico. Tudo aquilo que a gente quer trazer de benefícios para a gente, a fonte é o alimento. Porque mesmo que a gente produza algum nutriente, para a gente produzir esse nutriente, a gente precisa de substrato, a gente precisa de combustível. Então, é a nossa gasolina. Nós somos um carro e o alimento é a nossa gasolina. Sem gasolina, nada vai funcionar. A dermatologista reforça essa tese. Todo mundo vai envelhecer. A gente tem um envelhecimento cronológico, mas a gente tem que envelhecer com qualidade. Então, a gente introduz, por exemplo, colágeno, que é uma proteína, seja por boca ou mesmo por meio da alimentação. Colágeno. Está aí a resposta para a Vitória Beckham comer tanto salmão todos os dias. É que o peixe tem uma gordura muito importante para o nosso corpo, chamada ômega 3, que atua justamente sobre o colágeno, que deixa a nossa pele mais firme. A gente perde colágeno. Então, o ômega 3 serve para isso. Para melhorar o colágeno, diminuir essa inflamação e ter, sem dúvida nenhuma, a pele mais bonita. Bom, mas nem precisa dizer que é difícil imitar a Vitória comer salmão todos os dias, né? Não dá. Um salmão desse tamanho, por exemplo, custa em torno de R$ 180. Quando vendido em filé, pode chegar aos R$ 35 o quilo. Mas existem outras opções de peixes que também são ótimas fontes de ômega 3. O peixe pregue e a tilápia, por exemplo, podem ser encontrados a R$ 15 o quilo. Tem também a sardinha, a pescada, que costumam ser mais baratos. Mas não é só de peixe que vive uma pele jovial, não. Anote aí a listinha. Frutas, verduras e legumes, oleaginosas, castanhas, amêndoas, avelãs e nozes, tubérculos e cereais, proteína do peixe, proteína animal de boa qualidade. Quer outros exemplos? O abacate, que ele é rico, por exemplo, em ômega 9. Vitamina C, então, colocando frutas cítricas, como, por exemplo, limão ou o suco de laranja. Isso já faz com que a gente tenha uma pele mais bonita. Abacate, castanhas, grãos, salmão. Essa é exatamente a dieta da Vitória Beckham. A Bruna trocou o pastel e o refrigerante por uma listinha bem parecida. Comecei a comer atum, abacate, óleo de coco, muita fruta. No próprio almoço, mais legumes também. Até a avó da Bruna entrou na onda. Antigamente, eu cozinhava pra mim e era um pouco, né? E não era uma coisa saudável assim. Agora, depois que eu entrei no embalo dela, aí pra mim foi melhor a alimentação. Pra mim e pra ela. Foi bom pra pele, pro intestino. O Antônio também é a prova de que a pele reflete a alimentação. Quem diz que ele tem mais que 50 anos? Só que o Antônio também conta com uma ajuda extra. Um suplemento alimentar. Eu passei também a, mais recentemente, a incorporar o ômega 3 pra aumentar, porque já tô com mais de 51. Então, assim, pra ter mais vigor, pra ter mais ânimo ao levantar. Enfim, pras atividades diárias ficarem mais redondinhas. Tá indo super bem. Ainda mais com esse hábito. Talvez o mais importante pra manter a pele saudável. Protetor solar. A gente tem que utilizar todos os dias o protetor solar, sem dúvida nenhuma. O protetor solar, ele protege da radiação ultravioleta, que destrói o colágeno. E sabe o que tá ao alcance de todo mundo, só que muita gente esquece, principalmente agora no inverno? A árvore, que sempre faz muito bem pra pele. Então é isso, a alimentação é mesmo fundamental. Mas e no caso das ricas e famosas? Será que é só isso mesmo? Só que a Victoria Beckham não ficou apenas no salmão, não. Muito provavelmente, ela já se sentou bastante em cadeiras como essa aqui, pra se submeter a procedimentos de beleza. Tudo isso pra conquistar a pele jovem e bonita que a gente vê nos dias de hoje. Além de associar o salmão na dieta, ela fez alguns procedimentos. Entre eles, a bichectomia, que é a retirada de uma gordurinha que fica lá atrás e fazendo com que o rosto fique mais fino. Preenchimento malar, que é aquele preenchimento da top model, que a gente ilumina essa região do blush, contorno de mandíbula. E esse mesmo produto, que faz essa volumização, esse preenchimento, produz colágeno. E assim como o salmão, minha gente, tudo isso custa muito caro. Se a gente for chutar baixo ali, o quanto a Victoria Beckham pode ter gastado no rosto dela pra ficar com aquela impressão jovem? Por volta de uns 14 a 15 mil reais. É um conjunto de hábitos diários, alimentação, medicação tópica, que ele vai auxiliar, sem dúvida nenhuma, pra uma pele mais bonita, uma pele mais jovem. Na dúvida, o Sushi Man mantém a receitinha diária da Victoria? Ah, bom, pra ele é bem mais fácil, né, gente? Eu como no café da manhã, como no almoço, como na janta, porque é à toa que é essa beleza aqui, né? Ah, bom, pra ele é bem mais fácil. Obrigado.